Amado seja por toda parte, o Sagrado Coração de Jesus eternamente, Evangelho de São Mateus neste dia. Estamos num tempo quaresmal, tempo de mudança, tempo de reescrevermos tudo novamente, sem nenhuma vergonha, sem nenhum medo. Vamos ser ousados, minha gente. A qualidade da nossa Páscoa depende exatamente dessa preparação, que nós começamos desde a quarta-feira de cinzas. Quarenta dias, cinco semanas teremos. Estamos na terceira ainda, a oportunidade foi lançada para que a gente mude de vida. No Evangelho que a Igreja hoje apresenta, Jesus conversando com seus discípulos. Não penseis que eu vim abolir a lei. Não! Eu vim dar pleno cumprimento. Essa mensagem, minha gente, de Jesus, ela é clara. Todo ensinamento de Jesus não é para passar o corretivo em absolutamente nada. Ele quer que a gente renove? Sim. Ele quer que a gente olhe com mais carinho e cuidado? Também. Mas passar a borracha, passar o corretivo, extinguir as leis não é o desejo do Senhor. Tanto que Jesus também afirma no Evangelho de hoje. Quem não cumprir com as leis e ensinar os outros também a não cumprir, será menor no reino dos céus. Ao contrário, quem praticar e ensinar será maior no reino dos céus. Ora, minha gente, nós sabemos o caminho. É da prática, é do cumprimento, é de exercer tudo aquilo que Jesus fez ao longo da sua vida, vivendo para fora o tempo todo, olhando com amor e com carinho para as pessoas, estendendo a mão, ajudando o necessitado, ajudando o nosso próximo. Esse é o cumprimento da lei. É a prática do dia a dia. Se fazemos, precisamos ensinar os nossos irmãos também a cumprir com essa lei. Caso contrário, nós vamos nos distanciando cada vez mais do reino dos céus, cada vez mais do coração do Senhor. Desce sobre vós a bênção de Deus que é Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.